A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica, da revista dos adolescentes. E pode se preparar, viu? Porque estamos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2024, que traz por tema o apóstolo Paulo, o grande missionário. Eita glória! Já vai se preparando, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo completo. E na mesma quinta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. E observação, postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 19 de junho. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 da Revista dos Adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título A Igreja e a Época do Apóstolo Paulo. A Igreja e a Época do Apóstolo Paulo. Veja só, estava aqui lendo essa revista e pude perceber que a intenção do autor ou autora é deixar claro a vivência da igreja, a inauguração da igreja, a presença de Jesus Cristo, até porque quem pensou na igreja, quem projetou a igreja, quem prometeu a igreja foi Cristo Jesus. Por isso, a nossa atividade ou a nossa temática vai trabalhar exatamente naquele que é o autor, aquele que é o criador, aquele que pensou, arquitetou a igreja, tá bom? Para essa atividade você vai precisar fazer dois cartazes, isso mesmo, dois cartazes. No primeiro cartaz você vai estar escrevendo Jesus antes da morte, somente isso, Jesus antes da morte. No segundo cartaz você coloca Jesus após a morte, eita glória, Jesus antes da morte, Jesus após a morte. Você vai precisar também fazer o seguinte, acontecimentos, o que Jesus Cristo fez antes da morte, você vai pegar e vai escrever no pedacinho de papel, em portite, tá bom? Vai pegar e escrever no pedacinho de papel o que Jesus Cristo fez antes da morte. E também você vai precisar escrever o que Jesus Cristo fez depois da morte. Por exemplo, fazer a promessa do derramamento do Espírito Santo, isso ele falou antes da morte ou depois da morte? Deixa aqui nos comentários, viu? Eu quero saber a sua resposta. Deu para entender a atividade? Faça dois cartazes. No primeiro cartaz, o que Jesus fez antes da morte. Segundo cartaz, o que Jesus fez após a morte. Você vai pegar, escrever aqui no pedacinho de papel, e vai levar para os seus alunos, os cartazes ficarão expostos em sala de aula. Jesus fez antes da morte, Jesus fez após a morte. Os cartazes ficam expostos em sala de aula. Após isso, cada aluno deverá receber um pedacinho de papel. Ele vai precisar ler o que está escrito, e após você vai questionar. Sim, Júnior, você lembra disso? Ah, eu lembro. Fala um pouquinho. Ele comenta um pouquinho. E após você questiona. Sim, mas eu quero saber o seguinte. Jesus fez isso antes da morte ou depois da morte? Ah, pastor, foi antes da morte. Pronto, vem a caicola. Ah, Maria, você pegou o quê, Maria? Ah, Maria, faz a leitura, uma pequena explicação. E após você questiona. Sim, mas Jesus fez isso antes da morte ou depois da morte? Meus irmãos, vai ser sensacional, vai trazer conhecimento. E os alunos vão perceber que a igreja foi inaugurada após a morte de Jesus. E isso é sensacional para o nosso entendimento. Mas calma, calma, pelo amor de Deus. Eu já vou deixar tudo pronto para vocês. Vou passar agora. Então, por gentileza, pegue aí caneta e caderno para que você possa ver suas anotações. O que Jesus fez antes e o que Jesus fez depois. Vou passar para você agora. Pega a caneta aí. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. E assim vai receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Vem a ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias de apresentações e ideias para o encerramento do trimestre. Enviamos também atividades online, cruzadinhas, caça-palavra. Tudo isso estamos enviando para que membro? Quem tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa citar nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos membros. Venha ser membro! Agora, por gentileza, pegue aí caneta, caderno e faça suas anotações, viu? Agora, anote, por gentileza, o que Jesus Cristo fez ou falou antes da morte. Primeiro, chamou seus discípulos, e isso foi antes da morte. Realizou milagres, como a multiplicação de pães e peixe. Terceiro, pregou o sermão da montanha, e isso foi antes da sua morte. Quarto, passou pela transfiguração. Quinto, entrou triunfante em Jerusalém. Sexto, purificou o templo. Sétimo, ensinou sobre o reino de Deus. Oitavo, celebrou a última Páscoa. Nono, orou no Getsemane. Décimo, foi traído e preso. Tudo isso aconteceu com Jesus antes da sua morte. Anotou tudo? Você vai pegar e escrever no pedacinho de papel, tá bom? Agora, o que Jesus Cristo fez depois da sua morte? Observe. Primeiro, ressuscitou dos mortos. Segundo, apareceu a Maria Madalena. Terceiro, apareceu os discípulos no caminho de Emmaus. Quarto, apareceu a todos os apóstolos. Quinto, apareceu a Tomé. Sexto, instruiu os discípulos a pescar. Foi depois da ressurreição, viu? Sétimo, restaurou a Pedro. Oitavo, deu a grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nono, prometeu o Espírito Santo. E isso também foi após a sua ressurreição. Décimo, foi assunto ao céu. Ou seja, subiu ao céu com todo mundo vendo. Eita glória. E tem mais acontecimentos também, tá bom? Tanto que Jesus fez antes, quanto também fez depois. Você pode colocar o que você quiser. Aqui, eu passei em torno de dez acontecimentos, fatos, falas que Jesus falou ou fez antes da sua morte e após a sua morte, tá bom? Você vai pegar, escrever aqui e levar para a sua turma. O cartaz fica exposto. Cada aluno pega, tira, faz a leitura. Pode explicar o que entendeu. E após isso, você questiona. Isso ele fez antes ou depois da sua ressurreição? Isso ele fez antes ou depois da sua morte? E cada um participa. Irmãos, vai trazer conhecimento. E a nossa atenção aqui é descomplicar o que você acha bastante complicado. Já pergunto, você gostou, não gostou? Pastor, eu vou modificar. Fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia. Para que você possa aplicar na sua turma, tá bom? Mas se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. E lembrando, você pode adquirir o nosso livro, O Descomplicando EBD, que está sendo bênção pura. O nosso curso para professores. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima dinâmica. E aí 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 E aí